O poder legislativo do Estado, o poder executivo do Estado, a população é que acaba sendo beneficiada. Tanto o bombeiro militar, quanto a polícia militar e a polícia civil também. O município de Palotina foi contemplado com três veículos. Então um veículo foi para a polícia civil, que é um veículo descaracterizado, utilizado para fazer trabalho de investigação e outras coisas mais. Mas um veículo está indo para o nosso bombeiro militar, e até eu tenho que fazer um público agradecimento à interferência do deputado Hélio, que quando foi para sair, e isso juntamente com a equipe técnica do bombeiro militar, se definiu em trazer para o município de Palotina. Mas muitos municípios do Estado do Paraná queriam levar essa unidade que nós estamos recebendo aqui. Então essa valorização tem que acontecer na interferência do deputado Hélio, com os deputados da nossa base, e trouxeram para o município de Palotina, com os dados técnicos do bombeiro, essa unidade militar. E também o trabalho que é desenvolvido junto à polícia militar, em especial aqui no nosso município. O trabalho que envolve o conselho de segurança, que envolve a comunidade, que envolve um projeto de outro, como o Tenente apareceu e estava falando agora, de retomar a família rural, que é o trabalho que está sendo estudado. Mas nós já temos aqui a patrulha escolar, que em muitas regiões não tem. Então um trabalho em conjunto, que quem ganha é a nossa comunidade. Agradecer a presença dos nossos chefes de gabinete, nossos secretários, vereadores, servidores, a comunidade como um todo, a imprensa. Volta a reforçar o trabalho da imprensa, que é muito importante para nós. Se a gente trabalha, a população muitas vezes acaba não tendo conhecimento dos trabalhos que são desenvolvidos pelos nossos deputados, pelo governo e também pelo município de Palotina. É um agradecimento em nome de toda a nossa comunidade, juntamente com o Chico, a sua interferência, junto ao governo do estado, para esses investimentos que estão acontecendo. Aí passo a palavra para ti. E se alguém quiser fazer alguma consideração, na sequência fazemos as entregas das viaturas. E é um trabalho constante. Aqui está sendo divulgado alguma coisa que recentemente nós conquistamos. Mas tem mais coisa boa para vir para aí para frente. E quando vier, vocês vão ser novamente convocados a participarem com a gente de um momento como esse. É, Edson. Eu acho que, diante a palavra do Brasil e do Brasil, cumprimentar nossos governadores, secretários, governantes da Polícia Militar, do Bombeiro, enfim, nossas lideranças empresariais, da área agrícola. Eu acho que nós vivemos um momento inicial no nosso país. Não só econômico, mas de credibilidade, e até de uma crise institucional. No momento em que a classe política, ela está desacreditada, mas não dá para curar todas as pessoas na mesma fala. Nós temos bons e maus políticos em todos os países. Não existe o país que pode... O meu partido está isento de qualquer responsabilidade, daquela população, infelizmente, mas também que é assim, que é o que fazemos todos os danos no nosso país. Mas no Estado do Paraná, infelizmente, nós fizemos o dever de casa em 2014, 2015, então, diante de todo o Estado da nossa federação, o Estado do Paraná ainda consegue fazer alguns investimentos. E na área da segurança, nós nunca vamos conseguir atender 100% da necessidade e acabar com a criminalidade, que, infelizmente, preocupa e assola a nossa comunidade, tanto das pessoas que moram na cidade, do outro. Então, a pessoa tem, ao menos, a sensação de estar seguro. Policiais foram contratados, mais de 10 policiais, que se governam em toda a justiça, tanto da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Científica, da Defesa Civil. Mas, na medida em que você vai contratando, também as pessoas vão se aposentando e indo para a reserva. Neste ano, o governo do Estado vai adquirir 1.100 criaturas entre a Polícia Civil, Policiário, Corpo de Conferência, Polícia Civil, e também para a Polícia Civil. O que é que nós conseguimos fazer? O que o Paraná fez, o dever de casa. Eu sei que nós fomos criticados muito, muitas vezes não entendidos, não compreensíveis, mas só existe uma coisa que cumprimos os atos de cada pessoa. O tempo. O tempo é a razão de si. O tempo se carrega da veracidade como de desmentir as pessoas. Tudo o que nós fizemos no passado mostra para a renda. E nós acertamos o que não precisamos de isso. Nós temos responsabilidade que o prefeito tem junto com o Tito, junto com a equipe administrativa, de uma forma, tem que agradecer a Câmara Municipal, para os vereadores, que dão sustentação para que o prefeito possa fazer o seu trabalho na presidência. Tem a Câmara Municipal dando a sua respaldo para ele, aprovando os projetos que são importantes para o município. Nada disso estaria acontecendo. Mesmo hoje, com o corpo do governo, a militarização, não é só do governo de Estado. É a participação da Prefeitura, a participação da comunidade, e assim outras coisas que também vão surgir na sequência. Tudo o que a gente faz, nós estamos fazendo em favor da população de Palutina, em favor da nossa região. O quarto da nossa presença, ele é passageiro. O que permanece são os nossos dados. O prefeito Gilsonio está no segundo mandato. Nós temos certeza de uma coisa. No dia 31 de dezembro de dois milímetros na última união do prefeito Gilsonio. Ele já foi reeleito. Nós teremos um outro prefeito. Mas o que vai permanecer são as boas ações e as boas partilhas que o prefeito tem feito com a sua agenda e com a CQ. Eu não sei, dispõe do Hélio Ruxo. Sempre estarei à disposição. Nem tudo a gente consegue atender o que a pessoa espera, mas dentro do possível nós vamos estar sempre junto com vocês. O município só se desenvolve econômicamente e socialmente quando tem na administração municipal uma equipe comprometida com o seu município e com os seus munícipes e que aceita a parceria do governo estadual, do governo federal, independente de que partido nós sejamos. e o Beto Ruxo deixou muito claro que os 399 municípios vão receber viaturas. Uns vão receber uma viatura, duas viaturas, outro bombeiro, um município civil. Como disse o prefeito muito bem, valutina pela localização geográfica. É um município que se morreu nos últimos tempos. Quer dizer, o maior desconforto me lembra do Mioto quando esteve lá junto conosco com o secretário da segurança com o mesquitos quando estivemos lá com o comandante da polícia militar com o coronel Tortato. Ele relatou os fatos de outros agricultores também que nos acompanharam naquela visita e chegou as lágrimas quando ele fez uso da palavra dizendo nós queremos produzir. Mas nós queremos ter a sensação de ter a nossa segurança. Então é lamentável que nós vivemos nesses fatos. Mas enquanto nós vivermos num país da forma que nós estamos vivendo, quer dizer, o próprio policial muitas vezes quando reprime o assaltante o criminoso o marginal ele muitas vezes é acusado pelos direitos humanos que foi usado a violência então o policial fica muito bem preparado. infelizmente isso acontece no nosso país ainda. Nós esperamos que tudo isso possa se mudar também que vocês possam fazer um belo trabalho e oxalá que nós pudéssemos ter um dia graças a Deus Palutina nós não temos mais os problemas que nós tivemos no passado. que nós tivemos no passado é fruto do trabalho de vocês é fruto do trabalho da administração no mundo global e do conjunto todo da sociedade organizada. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade e o Hélio Ruxo é amigo de Palutina mas seu amigo precisa virar deputado ele virou deputado também. Obrigado a vocês e que Deus abençoe. Obrigado.